oi pessoal Thiago Leonardo outra vez ou mais uma vez bem agora eu vou responder uma indagação do Caetano Carreiro Carreiro ele perguntou para mim eu salvei uma gravação aqui juntando todas as pistas em uma só estourou como fazer sem estourar a gravação ficou muito volume ok Caetano então vamos lá que ele diz basicamente é que ele fez a gravação e ele foi juntar todas as vozes em uma só só que ficou muito alto então bom eu vou falar para vocês mais ou menos o que você pode fazer quando isso ocorre é uma coisa na hora que você vai gravar quando você grava próximo muito próximo do seu microfone isso pode criar o melhor isso vai criar uma gravação mais alta ok ou se o seu microfone tá numa sensibilidade muito alta se ele for microfone condensador tiver uma sensibilidade muito alta também a gravação vai sair quase que estourado se você cantar próximo e ainda sensibilidade é muito alto o que eu quero dizer com isso eu utilizo o que é uma interface essa interface que vocês estão vendo aqui nesse botão nesse botão aqui do input 1 m e c é onde faz o controle da sensibilidade do microfone então se eu coloco aqui por exemplo mais desse lado aqui nessa última extremidade nessa ponta aqui vai ficar mais alto ok essa aqui é o mais alto de todas essas se eu coloco mais pro lado esqueci o nome lado esquerdo fica mais baixo se eu coloco mais pra direita fica mais alto a sensibilidade ou seja o que tiver mais longe vai ter uma maior captação do lado direito e o que tiver mais longe do lado esquerdo vai ter uma menor captação seja quando você gira para cá ou gira para cá mas se você não tem a 3 capture então eu vou tentar simplificar o que eu quero dizer vou fazer uma gravação aqui vocês vão entender melhor ela não gosta de mim mas é porque sou pobre ela não gosta de mim mas é porque eu sou pobre olha eu cantei e que eu fiz eu cantei mais próximo do microfone a minha sensibilidade está normal ali não tá muito alta e nem muito baixa eu vou aumentar aqui como eu falei para vocês eu vou mexer nesse botão aqui e vou aumentar a sensibilidade do microfone e vou cantar de novo percebam como é que vai ficar o gráfico da música agora vou utilizar outra faixa para gravar ela não gosta de mim ela não gosta de mim mas é porque eu sou pobre ela não gosta de mim então olha percebam a diferença do gráfico aqui com maior sensibilidade do microfone e eu cantando próximo do microfone ficou muito alto vou reproduzir para vocês ouvirem toma cuidado com os ouvidos aí hein gente ela não gosta de mim ela não gosta de mim mas é porque eu sou pobre ela não gosta de mim estourado né é eu estourei as duas é as duas extremidades aqui tá vendo como a voz ela tá ultrapassando as linhas de cima e de baixo né então tá muito alta isso porque eu aumentei a sensibilidade do microfone e cantei muito bem muito próximo dele vamos ver a primeira gravação que eu fiz em que a sensibilidade do microfone está normal mas eu cantei alto também como vocês perceberam ela não gosta de mim mas é porque sou pobre ela não gosta de mim tá vendo gente eu cantei próximo do microfone porém a sensibilidade do microfone estava baixa então ele dosou aquela saída aquela entrada de áudio então o que foi o Caetano perguntou ele pegou as duas vozes lá e ele fez um mix down ele mixou as duas juntou as duas ele vem edit mix down to file and all audio clips juntou as duas vozes e como é que ficou vamos ver ela não gosta de mim ela não gosta de mim mas é porque eu sou pobre ela não gosta de mim ou seja está estourado aqui porque a primeira a segunda voz que eu fiz realmente estava estourada então o que que eu posso fazer eu posso tentar abaixar eu posso não tentar não posso abaixar eu vou em selecionar o que eu quero né vou em fx amplitude amplified fade e eu vou tirar um pouco de volume menos 3.38 vamos ouvir ela não gosta de mim mas é porque eu sou pobre ela não gosta de mim então aí vocês viram eu consegui maquiar né o estouro que aconteceu na gravação mas o ideal é que você não fique abaixando ou aumentando a gravação não é que você verifique os dois índices que eu já falei no início do vídeo verifique se a sensibilidade do seu microfone está alta ou se está baixa e verifique se você está cantando muito próximo do microfone se você estiver cantando muito próximo do microfone provavelmente vai dar esse estouro ou uma espécie de uma microfonia ok na sua gravação então Caetano a dica que eu tenho que dar para você é essa abaixa a sensibilidade do seu microfone e evite cantar muito próximo ok se você já tiver feito isso a gravação já estiver feita o único remédio que você pode fazer é só mesmo abaixar o volume como eu fiz aqui vou fazer mais uma vez effects amplitude amplified fade tira né um pouquinho vai lá menos alguma coisa e aí a gravação vai ficar menos baixa né ela não gosta de mim mas ainda assim com efeito de estourado ok espero que tenha respondido a sua pergunta um abraço para todos e até o próximo vídeo tchau tchau